...trágicas, né? Mais duas mortes na nossa BR-470 aqui no Alto Vale. Só este ano são mais de 40 mortes na BR-470. 25% aqui no Alto Vale, né? Duplicação da BR-470 é necessário. Como o senhor vê? Ela sai de fato ou já quase precisa triplicar essa BR? Foi o caso da... Claro, a obra demora tanto. Foi o caso da própria 101 hoje. Então precisava não de duas, mas precisava de quatro pistas, não é? Então é uma tragédia isto, um país como o nosso. Você só tinha uma maneira de segurar. O mundo capitalista segurou esse país e tem esse país com a sua reserva? Bancando duas coisas. A primeira é a ignorância, né? Bancando o povo da ignorância, a quem interessa dar conhecimento a um povo, principalmente o povo dono da riqueza, como nós somos, não é? Nós somos donos de uma das maiores riquezas existentes hoje no mundo, não é? Nós temos uma grande riqueza. Se você imaginar que o nosso minério, o nosso minério tem estudos, e isso é estudos científicos feitos, que nós não exploramos 6% dele ainda. Quando esgotou-se todas as reservas praticamente dos europeus, dos americanos, e também violentamente agora dos países, principalmente da China, nós somos a grande reserva do mundo. E você mantém um país na ignorância, então, portanto, fica uma boa reserva ali. E outra maneira de você não ajudar e de você não ter o desenvolvimento de um país desse é não oportunizar a infraestrutura. Então, tu não tem infraestrutura. Então, para o Brasil, o custo do Brasil é muito grande, nos tira da competitividade, além dos grandes prejuízos das tragédias humanas que nós acompanhamos. Então, eu não tenho dúvida que isto poderá levar uma centana de anos. Agora, nós vamos passar pelos próximos 4, 5 anos, que até para tapar um buraco de estrada vai ser muito difícil. Até para pintar as rodovidas, se pelo menos pintasse elas, você pode ter elas em péssima qualidade, mas está sinalizada e pintada. Pelo menos isso teria que ser feito. Mas nem sinalizada e pintada. Então, nós vamos ter sempre que conviver com isso por muito tempo. Este é o problema de um país como o Brasil, um país que paga um preço muito grande, por ser um país de muito potencial de produção. Tu imagina no agronegócio, nós podemos dominar o mundo, ser uma das grandes potências do mundo. Depois da Austrália, nós podemos ser os caras. Em algumas coisas, nós somos o maior mesmo do mundo. Imagine se nós tivéssemos... Quer dizer, com a infraestrutura, nós fizemos um derrame nesse mundo aí de alimentos e nós se transformávamos aqui. Mas, infelizmente, a falta de infraestrutura não permite nós produzirmos, aumentar a produção como nós podíamos aumentar. E aí o prejuízo é muito grande para a nação. E você vai segurando essa nação desse jeito assim, com essa dificuldade que nós vivemos hoje. O presidente Dilma comentou até um propósito de campanha que duplicaria 470. No seu ponto de vista, talvez, ela se equivocou, não conhecia, talvez, o tamanho da BR, porque ela fez esse comentário que ela duplicaria? Eu lembro que, desde que eu comecei a fazer política, o político normalmente faz o seguinte discurso. Nós vamos resolver o problema da saúde, da educação, da segurança. Normalmente é o mesmo discurso. Então, o discurso, o político aprendeu a fazer com uma facilidade muito grande, e aí vem mais uma vez. Nós aprendemos, eu acho que uma das leis que deveria de valer mesmo é que o cidadão não poderia ser estelionatário. A estelionatária está livre. Estelionatário. Estelionatário. Por quê? Um homem público falou, tem que cumprir. Então, se falou, cumpre. Mas por quê? Ele fala porque o povo também não tem conhecimento, não sabe como é que pode ser feito. Ah, vai privatizar. Vai privatizar? Ah, vai privatizar um trecho. Quanto tempo vai levar? E assim por diante, o Bahia precisa de financiamento público, não tem um financiamento público. Nós torcemos para que, pelo menos, os dois primeiros trechos até em Daial, seja o mais rato possível, seja reiniciado aqui nas duas obras. Mas eu vejo com muita preocupação. E os governantes, assim, falam sem responsabilidade. Nós temos que ter um cuidado aqui, mesmo em Daial, nós vamos para uma campanha daqui um pouco. As pessoas têm que ter cuidado com o que pensam. E, do outro lado, o eleitor também quer ouvir aquilo que ele quer. Então, tu acaba sendo, de uma certa forma, induzido a falar aquilo que o eleitor quer, porque se não falar o que o eleitor quer, tu também não tem voto. Então, é isso. É o cachorro correndo atrás do rabo. É um tentando enganar o outro. Então, nós precisamos, por parte do eleitor, ter discernimento, de saber o que pode e o que não pode, e também, por parte do governante, parar de enganar e de mentir com propostas que apenas têm o objetivo de engalhar votos e trazer sucesso numa eleição. Então, vamos lá.